Meu irmão que trouxe aqui, hoje, a Palavra de Deus, que Deus te abençoe e obrigado por tomar o aberto do seu tempo me ouvir, vou falar de caminho de escape, eu sei que o irmão sabe o que significa escapar, escapar, não podemos dizer que salvar, ficar salvo e podemos desenvolver isto, mas, bem entender que na Palavra de Deus existe caminho de escape, Noé teve um caminho de escape quando Deus, quando Deus matou o mundo, ele criou um caminho de escape para Noé, mas o melhor escape é quando Deus nos faz escapar, não quando nós mesmo tentamos nos escapar, nos livrar, não para os nossos próprios esforços é que vamos escapar, mas quando Deus cria um caminho de escape para nós, isso que é bom, no tempo de Loth, Deus criou um caminho de escape para aquele, aquela família, mas Deus, para criar um caminho de escape, ele usa a pessoa, ele usa profetas, ele falou a Noé, e Noé falou ao povo, falou com os anjos, os anjos, falou com a família de Lot, e hoje, a ti, há um caminho de escape, e agora, se Deus usa os profetas, para anunciar a Palavra de Deus ao seu povo, e quem é que Deus usou para ti, quem Deus usou para você, meu irmão, qual é o caminho de escape, qual é o caminho de escape, qual é este caminho, Deus disse, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, disse, certamente, o Senhor Deus, não fará coisa alguma, sem ter revelado, o seu segredo, aos seus segredo, aos seus segredo, os profetas, agora, para você escapar, já se perguntou, que Deus, que o mundo está na tribulação, o mundo está mal, está ao fim, e a mim, quero ser salvo, será que não a profeta, porque tu disseste, que não fará coisa alguma, sem revelarem aos seus segredos, que são os profetas, e qual é o profeta, que me deste, que me deste, a mim, a Bíblia, não aboliu, a vinda dos profetas, até Jesus, enfatizou, no livro de Mateus, 23, versículo 34, ele falou da perseguição dos profetas, dele que virão, que serão perseguidos, é hoje, que estamos a fazer, os profetas, trazem-nos, a mensagem, para nós escaparmos, nós negamos esses homens, e nós pecamos, o que é o pecado? O pecado é a incredulidade, quando você não crê, e quando você não crê, na palavra, do seu tempo, também, é pecado, é pecado, meu irmão, se Deus não fará, coisa alguma, sem anunciar, aos seus servos, que são os profetas, quem é que Deus usou, na tua vez? É por isso, este tema, é intitulado, o caminho do escape, aqui, fala-nos a Bíblia, as escrituras sagradas, porque, no livro de Malaquias 4, do verso 1 até 6, Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará, nem raiz, nem raão, mas, para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezeros do servador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza, debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia, que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos, lembrai-vos, da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei, em Horebe, para todo Israel, e que, são os estatutos e juízos, és que eu vos envio, o profeta Elias, antes que venha, o dia grande e terrível do Senhor, e converterá, o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu, não venha e fira a terra, com a maldição, esta mensagem, para ti, meu irmão, eu espero que, possas me seguir, mas, noutras mensagens, que eu vou sempre trazendo, se for vontade de Deus, esta mensagem, para ti, meu irmão, que és o Elias, que vos envio, este Elias, não fala do Elias, do João 3, não, o Elias, do João 3, que fala, és que eu envio, o meu anjo, que preparará, o caminho, diante de mim, este foi o João Batista, mas o Elias, de, 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 de Malaquias 4, não é o João Batista, porque disse, este Elias, que virá, antes do grande dia, e terrível, do Senhor, converterá, o coração, dos pais, aos filhos, e o coração, dos filhos, aos seus pais, nós, mas, nós estamos a ver, o João Batista, qual é a fé, apostólica, isso quer dizer o que, trazer de volta, aquela fé, apostólica, João Batista, não converteu, o coração, dos filhos, aos pais, ele não, tinha que levar, povo algum, para, a fé, apostólica, não, não tem que fazer isto, meu irmão, agora, há um caminho, de escape, que eu te trago, mas, para descobrir, realmente, quem é este Elias, espero que, possas me seguir, nas próximas, mensagens, que, vou te trazer, Deus, existe, a gente, a gente, eu, Tchau.